Claudinho Divulgações 8 da manhã, você ainda está dormindo, mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei, só pra te falar, eu ainda te amo, e pra sempre vou te amar. Juro que tentei, ficar longe de você, eu até me segurei, para você não perceber, são 8 da manhã, você acordou, eu sei, mas escute meu amor, o áudio que eu gravei. Você é o meu amor 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 É segunda vez São 8 da manhã, você ainda está dormindo, mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei, só pra te falar, eu ainda te amo, e pra sempre vou te amar. Juro que tentei, ficar longe de você, eu até me segurei, para você não perceber, são 8 da manhã, você acordou, eu sei, mas escute meu amor, o áudio que eu gravei. Você é o meu amor 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 Só pra os corações não vai chorar Você é o meu amor 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 Manda um alozão pro meu amigão Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Quando eu nasci Quando eu nasci me criei no lobo no cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu amor E lá eu conheci o meu amor Queria correr Pois ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Quando eles escolheram ela Vaquejada Não preciso falar como tudo acabou Hoje é o meu amor 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 Quando eu nasci e me criei no lobo do cavalo Meu DNA é no interior Mas de repente eu fui para a nossa idade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr pra ela não me ajudar Aí o relacionamento desandou Quando eu escolheram ela vaquejada Não preciso falar como tudo acabou Hoje é o bem apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje é o bem apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje é o bem apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje é o bem apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Oh, bisagra boa Bora, raça o pé bonita Essa aqui vai pro meu patrão gaso Bora meu patrão gaso Bora sapatinha Deixei meu carro na garagem da vizinha Hoje a noite vou sair para o vóró Não quero nem saber, vou curtir, vou farrear Vou dançar vó, arrojando o nó Não quero nem saber, vou curtir, vou farrear Vou dançar vó, arrojando o nó Deixei meu carro na garagem da vizinha Hoje a noite vou sair para o vóró Não quero nem saber, vou curtir, vou farrear Vou dançar vó, arrojando o nó Não quero nem saber, vou curtir, vou farrear Vou dançar vó, arrojando o nó Arrojando o nó, arrojando o nó Arrojando o nó, arrojando o nó Arrojando o nó, arrojando o nó Esquilapada de vó Arrochando o nó, arrochando o nó Arrochando o nó, arrochando o nó Arrochando o nó, arrochando o nó Esquilapada de vó Olha o safone Vontade de dançar Olha o safone Peguei meu carro na garagem da vizinha Hoje a noite vou sair para o forró Não quero nem saber, vou curtir o varrinha Vontade de dançar, arrochando o nó Não quero nem saber, vou curtir o varrinha Vontade de dançar, arrochando o nó Deixei meu carro na garagem da vizinha Hoje a noite vou sair para o forró Não quero nem saber, vou curtir o varrinha Vou dançar rojô, rochando nó Não quero nem saber, vou curtir, vouろう criar Vou dançar rojô, rochando nó, rochando nó Meu patrão xicatinga, aquele abraço hein Tamo junto meu rei Tamo abraçando o pessoal do anzol de ouro Bora sacudir Só não vai ver Tô todo me tremendo, mas eu quero é sacudir Eu pego a nega, eu vou cair no forró Eu tô todo me tremendo, mas eu quero é sacudir Eu pego a nega, eu vou cair no forró Vou cair no forró, vou sair pra bagaceira Vou beber, fazer zoeira, não fico só Eu vou cair no forró, vou sair pra bagaceira Vou beber, fazer zoeira, não fico só Aí eu pego a minha nega e começo a acudir Começa a cudir, começa a cudir Eu pego, eu pego a minha nega e começo a cudir Tô todo me tremendo mas eu quero essa cudir Eu pego a minha nega e começo a cudir Eu tô todo me tremendo mas eu quero essa cudir Eu pego a minha nega e começo a cudir Eu vou cair no forró, vou cair no forró Vou cair na bagaceira, vou beber, fazer zoeira Não fico só, eu vou sair do forró Vou cair na bagaceira, vou beber, fazer zoeira Aí eu pego a minha nega e começo a sacudir Começa a sacudir, começa a sacudir Mas eu tô todo me tremendo, mas eu quero sacudir Eu pego a minha nega, eu vou sair e é pro forró Eu tô todo me tremendo, mas eu quero sacudir Eu pego a minha nega, eu vou sair e é pro forró Vou sair e é pro forró, vou cair na bagaceira Vou beber e fazer zoeira, não fico só Eu vou sair e pro forró, vou cair na bagaceira Vou beber e fazer zoeira, não fico só Aí eu pego a minha nega e começo a sacudir Começa a sacudir Eu pego a minha nega e começo a sacudir Eu pego a minha nega e começo a sacudir Começa a sacudir Deixa eu mandar alozão pro meu patrão É de Ney Muniz Lá de José Gonçalves de Minas, hein? Rádio UIFM 95.1 Tamo junto, hein? Bora balançar, Zinha! E no forró uma pacuça danada E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se o rio cochijado Num agarrado, o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostota Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostota Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe que aqui tem E no forró uma pacuça danada E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se o rio cochijado Num agarrado, o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostota Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi O véi, o véi, o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostota Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi O véi, o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostanta Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, o véi, o véi porque sabe que aqui tem Só quem é forrozeiro vai dançar essa aqui comigo, ó Mais ou menos assim, ó Hello, my love, me bem Eu tô ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um mala no bar Afogar as vagas e depois o prehagar Ah, sei lá Rua suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar E hoje a noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Terei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Os avonerosos Hello, my love, me bem Eu tô ligando para poder convidar Eu tô ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um mala no bar Afogar as vagas e depois o prehagar Ah, sei lá Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor Olha os avoneros Me chame pra namorar 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 Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor Serei o seu amor O saxofone, ó senhor Alô meu patrão Claudinho Divulgações Tamo junto, hein Bora balançar, senhor Eu tentei me entregar a um pra alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual Como faz pra tentar te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo dela é dar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta, pois acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Descontar na sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Descontar na sua boca Essa decepção Eu tentei me entregar a um pra alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir um manual Como faz pra tentar te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo dela é dar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta, pois acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Descontar na sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Descontar na sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Descontar na sua boca Essa decepção Eu quero bagunçar sua cama E você fez com o meu coração Descontar na sua boca Essa decepção Essa decepção E você fez com o meu coração Agradecer o pessoal Apareceu nessa festa maravilhosa Tamo junto hein Bora comigo assim ó Quero ver a galera balança assim ó Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a sofrer Me ensina tu a louco Como é que vai pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina tu a louco Como é que vai pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, onde eu esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor, amor Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina tu, amor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina tu, amor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina tu, amor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Ensina tu, amor, como é que faz pra te esquecer Essa é pra galera rochar bem gostoso aí, ó Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer um espinhaço do véi Começou endurecer um espinhaço do véi Quebrou um espinhaço do véi Quebrou um espinhaço do véi O véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom e tá no meio do salão O véi tá bom, o véi tá bom Só na poleração, não quer parar mais não Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer um espinhaço do véi Começou endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer um espinhaço do véi Quebrou um espinhaço do véi O véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom e tá no meio do salão O véi tá bom, o véi tá bom Nessa poleração, não quer parar mais não O espinhaço do véi Quebrou um espinhaço do véi Ao vivo é diferente Oh, gira lá do bom Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer um espinhaço do véi Quebrou 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 um espinhaço do véi Se eu lasco ele, e se essa mão bora já me vou, se bora só pra já comer Aqui sou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas eu saio da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente, fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Tô acendendo os exe pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o teste buscar, pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Tô acendendo os exe pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o teste buscar, pra reconciliar, pra gente a paz igual Nesse mesmo bar Aqui sou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas eu saio da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente, fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Tô acendendo os exe pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o teste buscar, pra reconciliar, pra gente a paz igual Aquele mesmo bar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Tô acendendo os exe pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o teste buscar, pra reconciliar, pra gente a paz igual Aquele mesmo bar Música Música Alô galera, eu tô vindo lá de fora, trazendo coisa nova pra todo mundo aprender É uma dança muito louca É uma dança muito louca, envolvente, faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma dança misturada com o bandano, todo mundo tá dançando sem ter hora de parar É mexe, 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 quero ver você mexer Pisa, pisa no piseiro Bota pra quebrar Olha o safone Olha o safone Bora sapatear comigo assim Olha o sapateado Alô galera, eu tô vindo lá de fora Trazendo coisa nova pra todo mundo aprender É uma dança muito louca e envolvente Faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma dança misturando, é copo andando Todo mundo tá dançando sem ter horas de marar É mexe, mexe, caro, vem você mexer Pisa, pisa, miudinho, vamos botar pra quebrar Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa no piseiro, vamos botar pra quebrar Olha o safone! Alô meu patrão Ednei, lá de José Gonçalves de Minas YFM, essa é moral, bora salvar É Samuel Moraes Alvihô Deixa eu mandar uma de minha autoria aqui Essa é pra galera de Minas Gerais balançar aí, ó Alô meu patrão Ednei Muniz, lá de José Gonçalves de Minas Divulga tudo aí pra nós meu patrão O safoneiro vai mais ou menos assim, ó É Samuel Moraes Alvihô Quando chego na peça eu vejo logo a multidão, logo vou me preparando pra tocar o vozão Galera animada pede pra acelerar, tá todo mundo doido pra no meu forró dançar Antes mesmo de papai, a minha fé na sua guitarra abaixarada fica doida, pega logo a mulherada Todos querem dançar lá no meio do salão Enquanto o fulão gritando, tá aqui logo o forró dano Taca o forró dano, taca o forró dano Taca o forró dano, taca o forró dano A galera fica doida pra dançar no forró dano Taca o forró dano, taca o forró dano Samuel Moraes vai tocar nos paredões, taca o forrozão, taca o forrozão A galera fica doida pra dançar no forrozão, taca o forrozão, taca o forrozão É Samuel Moraes vai tocar nos paredões, eu já rodei comigo assim Ô, fizeram bom Cante mesmo de papai afinar sua guitarra baixarada, fica doida, pega logo a mulherada Todos querem dançar lá no meio do salão, em coro foram gritando pra que logo o forrozão Todos querem dançar lá no meio do salão, em coro foram gritando Taca o forrozão, taca o forrozão, taca o forrozão A mulherada fica doida pra dançar no forrozão, taca o forrozão, taca o forrozão É Samuel Moraes vai tocar nos paredões, taca o forrozão, taca o forrozão A galera fica doida pra dançar no forrozão, taca o forrozão, taca o forrozão É Samuel Moraes vai tocar nos paredões, taca o forrozão A galera fica doida pra dançar no forrozão, taca o forrozão, taca o forrozão É Samuel Moraes vai tocar nos paredões Mas antes mesmo de papai afinar sua guitarra baixarada Fica doida, pega logo a mulherada Todos querem dançar lá no meio do salão Quando foram gritando, taque logo o forrozão Todos querem dançar lá no meio do salão E quando foram gritando, taque aí o forrozão Taque o forrozão, taque o forrozão A galera fica doida pra dançar no forrozão Taque o forrozão, taque o forrozão É Samuel Morechá, taque a esparedão Taque o forrozão, taque o forrozão A galera fica doida pra dançar no forrozão Taque o forrozão, taque o forrozão Samuel Morechá, taque a esparedão Tchau, tchau. 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 E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, vazio de novo, tive que sair Sair de que jeito, de não ser o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Sair de que jeito, de não ser o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Final de semana, já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar, beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh 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 Obrigado.